O dia 31 de dezembro vai ficar pra sempre marcado na vida da Nathalie. Ela tem 18 anos e aguardava na lista de espera por um rim há 10 meses. Só que a batalha dela já tinha começado há mais tempo. Eu fui fazer exame de rotina e daí a creatinina deu muito alta. E no mesmo dia assim que eu levei os exames no posto eu já fui direto para o hospital. Daí no outro dia já comecei a idealizar e foi assim durante um ano e meio. A jovem tinha má formação em um dos rins e a hemodiálise a deixava cada vez mais debilitada. Só que a notícia tão esperada que um órgão compatível estava disponível veio de uma forma inesperada durante uma viagem. Até minha sogra falou já imaginou se tu tá aqui e acontece. A minha irmã também falou pra minha mãe mas eu deixava isso. Não vai acontecer, tá demorando demais. E aconteceu justo no último dia do ano. Natural de Panambi, ela estava de férias na cidade de Inhacorá, no noroeste do estado. A quase 500 quilômetros de Porto Alegre, onde o rim a esperava. Eles me ligaram, foi um dia que eu tive diálise num sábado, sábado dia 30. Eles me ligaram e falaram que tinha uma proposta, que tinha um rim ali na Santa Casa pra mim. Aí eu peguei e disse, aceito, né? Só que era muito longe, ela perguntou em quanto tempo eu chegava. E eu peguei e falei que em umas 5 horas eu chegava. Só que a viagem demorava de 6 a 7 horas. Pra não perder a posição na fila, ela tinha que chegar o quanto antes na capital. Por isso, a família foi em busca de ajuda. Primeiro, na Secretaria de Saúde de Inhacorá, que a levou até Cruz Alta. De lá, a Polícia Rodoviária Federal assumiu a escolta. E o trajeto, que duraria cerca de 7 horas no total, foi feito em 4. O ideal é que nas primeiras 26, 24 horas, depois que o rim foi retirado, ele já se... Ele encontra em uma outra casinha, né? Então, desde que ele ficou fora de um corpo. Então, o ideal é 24 horas. Mas quando é um rim, às vezes jovem, pode ser a 26, 28, até 36 horas. Mas o ideal sempre é na hora da retirada, até a hora do implante, é 24 horas. A gente sempre fica correndo contra o relógio. Porque não é só chegar aqui e já vai pro bloco, né? Ela tem que chegar, aí tem que fazer os exames, ver como é que está, se tem condições. Então, tem que todo um preparo, uma avaliação clínica, que é necessário. Então, não é só chegar aqui e já está entrado no bloco cirúrgico. Nathalie chegou ao hospital na madrugada do dia 31. A cirurgia durou cerca de duas horas. Quando a jovem saiu do bloco cirúrgico, a equipe aqui da Santa Casa, comemorou uma marca histórica, 6 mil transplantes de rim realizados na instituição. O primeiro procedimento aconteceu em 1977, quando uma menina de 16 anos recebeu o órgão da mãe. Nós temos feito sempre uma campanha de conscientização. A gente nunca sabe se vai um dia precisar de um órgão. E as crianças, em particular, nós temos uma lista muito grande de crianças pequenas, porque nem sempre conseguem um rim de doador vivo, que são crianças muito pequenininhas. Então, é muito importante, a gente sempre trabalha e agradece a população. Qual o benefício, quantas crianças ficam bem com o novo órgão. A jovem já ganhou alta e agora segue com acompanhamento médico. Um feliz ano novo, meu Deus. Acordar de rim novo é maravilhoso. Depois daqui eu não precisei mais de diálise também, então já foi tudo perfeito desde o primeiro dia.